Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Seri, que você tá na Collector Zoom e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de algo que tem acontecido aqui em Floripa e que tem a ver com todo mundo que coleciona alguma coisa, no nosso caso aqui CDs, LPs e itens relacionados à música, tá? Vamos lá! Tá, meu papo é o seguinte, começaram a aparecer de um mês pra cá, 45 dias pra cá diversos itens, um perfeito estado de conservação, itens há muito tempo forte catálogo, itens diferenciados uma coleção enorme de CDs começou a ser vendida aqui em Floripa eu já peguei alguns desses itens, já mostrei pra vocês, na verdade já fiz três incursões nesse universo que está sendo comercializado e como curioso, algumas pessoas me conhecem também, perguntei e começaram a me contar a história, esses álbuns eram de um cara chamado Serginho, um senhor de 70 anos que faleceu repentinamente, tava bem de saúde do nada, faleceu e estão sendo vendidos pela família, era uma coleção tão grande que ele tinha um apartamento colocado pra guardar os seus CDs, seus livros, seus DVDs, seus Blu-rays e tal, e esses itens começaram a aparecer aqui em uma livraria específica, aqui no Cedo de Floripa, o mercado aqui já começou, quem tem loja começou a pegar esses itens também, eu peguei vários, já mostrei aqui pra vocês, mas é um ponto que faz a gente pensar né, justamente nessa pergunta, qual o destino dos nossos álbuns após a gente não estar mais por aqui, enfim, queria mostrar algumas coisas que eu peguei tá, nessa semana, fui nessa livraria na quinta-feira, na quinta-feira, se não me engano, peguei esse single do Rage, com a Língua Mortis, com a Língua Mortis Orquestra, aqui tem o single da canção In Vem, e você pode ver que o preço, olha ali ó, cinco reais, um single é esse que você tem importado tá, consegui dois álbuns da Steve Nicks, The Other Side Of The Mirror, e também esse aqui que é o Brock A Little, gente, tudo em perfeito estado tá, esses dois aqui também, edições importadas, ambos USA, peguei essa coletânea do Ozark Mountain Their Devils, que é uma dessas pérolas do Southern Rock, tá, perdida ali, coloque uma música chamada If You Wanna Get To Heaven, que é a primeira aqui ó, ouça essa música aqui, você vai sentir qual é a pegada, também um CD importado, consegui esse álbum aqui que eu queria há muito tempo, o Fisherman's Blues do The Waiter Boys, uma bandeira irlandesa, eu tinha isso aqui em vinil, também um CD importado, é um folk, pegada celta, sensacional, lacrado aqui, a trilha do The Sting, que na verdade é o golpe de mestre, um dos meus filmes favoritos, com o Paul Newman e o Robert Redford, e consegui mais três pra minha coleção da Folha, aquela coleção clássica, que eu comentei com vocês o que eu tô fazendo, consegui o volume 4 do Tchaikovsky, o volume 32 do Debussy, e o volume 36 do Mahler, agora tá faltando só o 34, pra eu fechar aqui a coleção, lacrados também, tá, e hoje tinha uma feirinha aqui, de discos, perto de casa aqui, a senhora que tá nessa livraria me falou que ia tá lá, com muita ideia de rock, segundo ela, daí eu fui lá, consegui esse do Neyvansoria, Cidade Grande, Neyvansoria ex-Cascaveletes, e não sei se chegou a tocar com o TNT ou não, mas eu gosto da carreira sol dele, consegui o Salt Saturn Delta, do Jimi Hendrix, eu tenho a minha cópia aqui, mas tá muito surrada, e acho que tá em perfeito estado, só a música título aqui, com o grupo todo torto, já vale demais, e consegui essa compilação do Mike Oldfield, chamada Elements, Mike Oldfield que ficou conhecido, estourou no mundo como Tribular Bells, né, cuja música principal, a suíte principal, é a trilha do Exorcista, tá. Cara, o que chama atenção aqui, que a maioria desses itens aqui, são importados, todos estão em perfeito estado de conservação, mostrando o quanto o Serginho cuidava bem desses itens, tá, tem muitos itens de música erudita, uma coleção enorme de música erudita, tá aqui no centro, te foi pra perto da Silvio Luz, da livraria, com esses itens, e conversando com a dona da livraria, tem mais ainda pra vir, porque, segundo ela, a viúva ainda não chegou nem na sala, pra comercializar esses itens. Estão vendo alguns itens agora um pouco mais caros, estavam entre 5 e 10 reais, agora já tem uns a 20 ou 30, que não é caro também, levando em quando, são itens forte, catálogo, imperfeito, estado de conservação, e a maioria deles importados, tá, mas é um papo que faz a gente pensar, sabe, porque eu pego esses itens aqui, pego isso aqui na mão, extremamente bem cuidado, as caixas de acrílico bem cuidadas, os CDs em perfeito estado, não tem nenhum arranhão, nenhum risco, nenhuma marca, os encartes, todos, todos lindos, né, muitos desses itens lacrados, tá, não sei se ele comprava ou não ouvia, ou comprava só pra completar, e daí entra num ponto aqui, de coleção, que daí cada um é cada um, entendeu, tem gente que compra ouvir, tem gente que compra pra ter, tem um papo que não é o foco aqui. Mas eu fico muito tocado com essa história, porque meio que me identifico, assim, sabe, eu tenho comprado esses itens, os que eu tenho curtido, assim, e mostrado um nível de respeito por esses itens, sabe, porque foram discos que foram tão bem cuidados a vida inteira, e continuarão sendo bem cuidados aqui por mim, e que por mais que eu não tenha conhecido o Serginho, talvez eu tenha visto ele em algum evento aqui em Floripa, mas, pode ter certeza, cara, que os itens tão bem cuidados agora, os que eu peguei, estão bem cuidados aqui comigo, tá. Isso faz pensar, né, porque todas essas coleções que a gente tem, a gente dá um valor enorme pra elas, não só a gente dá um valor, mas elas têm um significado enorme pra gente, cada item significa alguma coisa, traz uma lembrança, tem a ver, traz uma história e tal, e isso só acontece conosco, né, só tem significado pra gente, esse destino dos discos do Serginho, na verdade é o fim inevitável de toda coleção, né, quando o seu dono não estiver mais perto, quando quem a construiu não estiver mais por aqui, ela será passada para outras pessoas, eu só espero que mais pessoas tratem essa coleção do Serginho, como eu comentei, eu não conheci o cara, mas eu fiquei muito tocado com toda essa história, tratem esses itens com respeito que eu estou tratando, e acredito que, pelo que eu vejo as pessoas comentando e pegando os itens com cuidado na mão, e todos conheciam ele e tal, esses itens vão ter um destino muito aconchegante, digamos assim, né, você vai conseguir espalhar o amor dele, compartilhar o amor dele pela música e pela mídia física em várias coleções aqui de Florianópolis, da grande Florianópolis, mas eu só espero que a minha coleção também, quando acontecer isso comigo, ela também tenha, receba, seja recebida com cuidado, porque ela foi construída com extremo cuidado aqui, ao longo dos anos, por mim, gostaria que meus discos também fossem bem tratados quando o fim inevitável da minha coleção chegar, né, então é uma história bem curiosa que está acontecendo aqui, e que está alimentando as coleções do povo aqui de Floripa, tá, e eu queria dividir um pouquinho com vocês, porque eu tenho certeza que é uma história que muita gente vai se identificar, muita gente já passou por isso, ou encontrar itens vindos de um colecionador, ou talvez você tenha algum conhecido seu que o pai colecionava, o irmão colecionava e se desfez os itens, porque não tinha mais sentido ter aquele volume enorme, a minha já é um volume enorme também, então é uma história inevitável desse nosso mundo do colecionador, tá, era isso, era isso, eu vou agora curtir aqui, enquanto alterno os jogos de Copa do Mundo, eu alterno também com as minhas audições, dos itens que eu peguei, e era isso, gente, vamos lá, amor pela música, paixão pelos discos, valeu Serginho, não te conheci, mais um pedaço, teu amor pela música está aqui comigo, e vai continuar sendo bem tratado, valeu, até. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal